Música Sou meu interior que só se manifesta Quando nossa vida depende disso E se existisse algo que pudesse despertar esse monstro Certamente seria Proibido Música 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 Bom, galera da EviteTV Estamos aqui na futura academia A Tugurudin, será? Tem que mudar esse layout todo, né mano A academia é de gym, invista em você Você merece Primeiramente vamos aí fazer nossa Bruxaria e ajuda a nós, pai Ajuda a nós, compra na 3vesnutrition.com.br Cupom Frango de Academia 20% de desconto Pré-treino bicho de maçã. Mano, cadê o Mano que falou que tava com preguiça? Tem um bagulho bom pra ele aqui. Chama ele lá. Foi até embora. Foi até embora. Eu pedi sim pra ele. Foi até embora. Já tomou o pré-treino? Você tomou do que aí? Já tomei lá. Do que? Qual o nome? Você quer o nome nisso? Não. É, esse daí é. Qual o nome? Qual marca? Pode falar. Nem lembra, hein? Nem lembra, hein? Porra, velho. Tô tomando esses bagulho aí sem saber. Deixa eu ver esse daí. Tem gosto de bala de maçã, pai. Espera um cheiro. Mano, aquela balinha de maçã de pobre? Caralho. Bora. Vai, mais um, pai? Togurinha. Togurinha bricharia nele. Ah, vou de boa então pra nós fazer o treinozinho. Tem água ali? Tá gelada, pai? Ô, vilão, o cara mais punheteiro que existe na face do YouTube, velho. O que, ó? Se não, eu tô pensando aqui do nada. Nós lá em Baneório Caboiruri, chegando nas minas. Mano, deve doer no coração dele, pai. Tipo assim, uma coisa é você ir pro rolê e não pegar ninguém, mas... Outra coisa é você querer, mano. Tá naquela gana de pegar a mina. O cara usa a lança, porra, toda ficar na brisa. Pra pegar a mina não é nada. Uma coisa é você tá no shape e não conseguir. Tá no shape, pai. É, tá no shape. Tá na pele, na trinca. E aí, mano? Caramba. Eu já tomei várias botas, mano. A mina não quer ligar pra shape, não, velho. Nem pra dinheiro, a mina quer amor. Quer amor, carinho, sei lá, qualquer coisa, mano. Agora shape, shape já foi, né, rapaziada? É um plus. Mas tem mina que nem ligar pra isso. Eu chamo de ir lá pra treinar, pai. Vamos treinar rápido aí, que hoje nós temos bagunça, né? Fizeram treinar bíceps tríceps de ômega e costa, então. Mas converted a linha que não pode errar. Dona todas as metas dasotras, isso é um grande splaço e pode chegar. Ou seja, tamrahouses também poucagem ou pata em por cima. Tchau, 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 tchau. Não Bolsonaro pode vir ao corpo da cabeça. Mas feito tudo tem enquanto ela mudou. Que cuidam do corpo do corpo do corpo ao corpo. O corpo de socorro es focused quase 40 batterias. Tchau, 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 tchau. E aí, Pierre. Teve você filma bem ou do mate. маш tu residente de ômega a de bar. eu acho que vocês estão fazendo tipo assim ó tava reparando tipo usando mais o cotovelo do que é a articulação do ombro usando a articulação do ombro costas vou pegar aqui mesmo eles estão tipo usando muita alavanca vai puxando para tentar trabalhar isso trabalhar o peso entendeu a diferença galera ele está trabalhando peso em todo o movimento não só puxando eu reparei que só puxa puxando tenta trabalhar isso é diferente disso oi 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 eu ia para o outro oi 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 a primeira transa que confiar mais os pegados ela vai passa tem que porra agora Você não costuma fazer esse exercício? Não Exercício não Exercício diferente Até eu mesmo Tô trazendo os exercícios diferentes Até eu mesmo, na realidade, no dia a dia, correria da vida A gente só puxada, remada Quatro exercícios e matou A partir do momento que começa a exigir Montar peso, tirar a barra Montar a barra, ter dificuldade A galera já brocha Por isso que eu falo, eu já pude treinamento na internet Particularmente Eu faço para o papai e a mamãe também Mas é legal trazer um conteúdo diferente Para um treinamento diferente, um ambiente diferente Pessoas diferentes aí Pessoas normais, que amam e gostam de treinar Tá secando Ó o feijãozinho no braço Você ganhou quantos quilos nessa brincadeira aí? Mano, ainda não sei Quando você se olha no espelho Você é mais confiante? Com certeza Com certeza A gente chega aqui, a gente terminou o treino Falei, carai, mano, cheguei aqui Eu tenho vontade de dar o rolê Cheguei aqui, o bagulho estava com No show, nos rolê, bagulho de vocês Chega, você chega com autoestima totalmente diferente A gente vai virar roupa, pô Até o papel do barbeiro, agora eu tô mais Entendeu, cara? E... Manda real, sem usar nada, só comendo Sem usar nada, só comendo e suplementação, né? Só isso As pessoas... Caralho, gente Você cresceu pra caramba Sacado aí Mas aí nem gosta Escoxinha Faz a execução, mano Eu não sei fazer um... É que é muito caro, não sou, né? Tudo de olho É que é muito caro, né? É que é muito caro, né? Eu vou ajudar ele aqui, né? Porque vai que, né? Você grava Tá trabalhando bem aqui essa parte aqui da... Vamos falar na nossa palavra da azera, né? Essa aqui é a famosa água Vai vir aqui Aí você faz o movimento aqui Desce Desce Galera, só se resumir em costas, né? Costas tem muitos músculos, né? Muito músculo interno também ali, mano Pesado Você pode decifrar cada paradinha que tá pegando Cada músculo que tá pegando, né? Vai um estudo do biometrânico aí, hein, pai? Olha, pai Sabe qual o segredo? Informação? É Sabe qual o segredo, pai? Isso aqui, ó Isso aqui é o segredo de tudo Sem isso aqui... Opa! Porra, viado Hoje eu vou reclamar com a 3, velho É sério mesmo A tampa não tá fechando direito, velho Porra, mano Desperdiçando, mano Alguém vai atender isso aqui É Experimenta aí, cartelha Oxi Mano, o site da 3S tá com promoção, mano Você comprou um finish Já ganha a camisa da EBTV aí, ó Cupom FRANCO de academia Te dá 20% de transporte Tem um BCAA ou em treino, pai? Mostra como BCAA isso aí? Mostra aí, pai BCAA, leucina Ó, tem leucina, taurina, alanina, cromo É, tipo BCAA Tem aí? Cadê a ponteleira, cara? Boa, velho, dá mó tristeza ali, velho Põe aí dois de cada Dois? Boa Tá triste aqui, mano Calma Vão vir outros 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 Tipo em rei, mano Suas baletas Micaretas Suas lanças Vão vir outros Vão vir outros Põe aí, ó Vamos lá Qualquer teléria né Seu bruxo aí, que é o bruxo Traz aí, pai Eu sabia que você existia, velho Põe aí, velho Gloros, galera Vão vir outros Vão vir os caras ao vivo aí no sabor, né Experimentando Top, hein Colorida Coloridão, então Só a tampa que tá Ó Nossa Tá vendo? Não errou o meu, não Ó É Vou reclamar agora Vou ligar agora Pode Vai ver Vou mandar WhatsApp pra ele agora Pera aí Não finaliza ainda não Aqui, ó Olha o desafio Agora vou ensinar o teu grupo a fazer isso aqui, hein Palmeira Coloca aqui, ó Caramba Caramba, velho Mostrei, né Já era Ao vivo aí Sabor, sabor, sabor Ao vivo, ó Vou mostrar pra ele aqui, ó Vamos ver se Olha que ele atende? Vídeo Vídeo Vídeo, pai Vê se ele atende, ó Vê se mostra o nariz dele feio, ó Tô ligando, mostrando Opa Deixa esse copo aparecer Opa O número dele mostrando aqui Porra, velho Foi exedito, é só Embaça lá Embaça lá, velho Epa, estamos ao vivo aqui Você viu o problema aqui com o finisher, ó Ó a tampa Segura aí, ó Pera aí que nós vamos borrar você, ó Ó a tampa Ó, tá soltando, velho Como é que você vai resolver isso? É, a gente trocou lá a embalagem Vai vir na embalagem brilhante agora E dele é... É ruim de pegar também, né? Porra, olha aqui, ó Ao vivo aí Você tá ao vivo no canal da EBTV, pai, ó Ó Como é que eu vou vender isso? Como é que eu vou viajar pra Balneária Camboriú Se sua tampa não funciona? Não, velho Próximo, ó A gente já tá vindo tudo muito bom Da mala vai abrir, sim Então Isso também é ruim de pegar, né? E já chegou isso aí na gringa já? Você experimentou? Não, ainda não Vou experimentar agora em abril Pô, o sabor é top, pai Mas é isso aí Só pra galera achar que Que você não existe Tamo junto Tamo finalizando o vídeo Tá legal pra caralho, pô O produto é legal Tamo junto Falou Falou O cara existe, pai Quando ligou atendeu nós, pai Mas é sério, ó Erro dele, ó Fabián, ó Pô, pôs tampa o número dele Dá pra você pegar o rosto dele um pouquinho? Deixa aí E barra só o rosto Suspense Mas ele já apareceu no meu canal Só pesquisar lá no meu canal que tem ele É isso aí, rapaziada Treino aqui na Zona Norte Academia Energy Fit, é isso mesmo? É isso mesmo Isso mesmo Aqui numa casa? O que que era? Uma balada? Qual é o bagulho? Rascarinha Mano, meteu academia mesmo? Só quebrou tudo aqui, irmão Ah, vou mudar essa parada aí mesmo Com a cara de tristeza, velho Você quer mandar mensagem? Tipo, mano Me salva daqui A cor do bagulho? É um sabor, pai Tá pesado Tamo junto Tchau 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 Tchau